Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou estar ensinando a como você baixar o PES 2017 Mobile Mas, é como você baixar a tra... não, é a narração, meu Deus, ia falar tradução, foi mal A narração do jogo, beleza? Lembrando galera que antes de você baixar, você vai precisar do Mega, né? O link dele vai estar aí na descrição, de um gerenciador de arquivos E passar no canal do Criador, que foi o Game Master No caso, é... eu peguei os links aí de baixo do canal dele Então galera, mete aqui o dedo, não inscreva-se no canal dele aqui, beleza? Então o link do canal aí dele vai estar na descrição Acompanha aqui, o canal dele é muito da hora, beleza? E agora vamos pro vídeo Bom, após você ter baixado, você vai entrar no seu gerenciador de arquivos Vem em armazenamento interno e procura a pasta Mega Bom, após você entrar, vai estar aqui, Mega Downloads, você aperta E aqui, PES 2017, tá? PES 2017 é a PK e vai ter também esse, PES 2017 é o BB Bom, só vai ter esses dois, essa pasta aqui eu já vou explicar, tá? Então, beleza Aí, quando você abrir, só vai estar esse e esse Aí o que você vai fazer? Você vai apertar em cima desse aqui, que tem um zíper, né? Apertar e segurar, aqui vai em mais Extrair, para e pode já dar um OK Após isso, vai criar essa pasta, beleza? Essa pasta E essa daqui, você já pode excluir A gente não vai mais necessitar dela Agora você vai entrar na pasta, aí vai ter essa Vai ter um arquivinho dentro, tá? Aí, após você entrar, opa, opa Tá, após você entrar, você vai apertar e segurar em cima da pasta JP.Konami.peção, né? É um pouco estranho, mas mesmo assim Você aperta e segura Vem em mais Mover para Android OBB Beleza? E dá um OK Beleza, após ter movido Você vai vir agora aqui, antes de tudo Em configurações Venham aqui em segurança E essa opção, fontes desconhecidas Se ela estiver desmarcada, você marque Se ela estiver marcada, tudo bem Beleza, agora vem aqui E aperta aqui no APK Aperta nele, clica aqui em instalar E instalar aqui embaixo Aí você espera, beleza? Vamos esperar um pouco, é rápido, tá? Não vai demorar Espera um pouco aqui Galera, no caso eu nunca joguei Vou estar jogando junto com vocês Divem que ele é bem difícil Eu sei se ele é difícil ou não Mas vamos saber agora Beleza, agora você já pode clicar em abrir Eu vou clicar aqui em concluído Que eu vou dar um corte no vídeo Pra entrar no game, beleza? E eu já vou ensinar como baixar a tradução A narração, meu Deus A narra... Bom, galera Quando você entrar vai aparecer aqui Não foi possível acessar o arquivo no dispositivo Para jogar PES, etc Tá, não vou ler É só você clicar em OK E permitir Pronto, agora o jogo vai iniciar, né? Caraca, mano Nunca joguei, mano Nunca joguei com vocês, galera, mano Vou até tirar aqui o som, né? É, e aqui vai baixar Bom, aqui Com o idioma Caso você não venha português Brasil, meu Já veio Aí você clica em próximo Espera o jogo E aí, galera Olha quem tá aí, mano O PES 2017 Mano, que top, mano Tá, acho que é aqui que a gente inicia o jogo, mano Eu não sei nem iniciar Ah, tá Aqui é a conta Que essa parte trava um pouco Beleza, galera Agora é só você clicar em fim aqui, né? Aqui você coloca concordo Aceitar Ixi, mano Eu nem olhei se O que é aí Bem-vindo ao MyClub Vamos começar Primeiro Não Não é primeiro, né? Você jogará com o FC Barcelona Primeiro vamos aprender o básico É nóis Vamos aprender o básico Que nem o básico eu sei Beleza Aqui é uma propaganda Aí você espera carregar ali embaixo Aqui, ó Beleza Nossa, mano Eu tô Aqui, galera Não vai tá com É, narração, tá? Beleza Deixa eu até ver se tá gravando ainda Que namora Se não tiver gravando Ah, tá Beleza, tá? É, usa o lado esquerdo Para controlar o movimento Do jogador E aqui Pra dar o passo Assistir Usa o lado esquerdo Bom, galera Eu terminei de jogar a partida Mano, na moral Eu achei até que fácil Depois que eu parei a gravação Eu fiquei tentando Eu fiquei tentando e consegui Agora você joga bem melhor Beleza E agora O último É ensinando Como instalar a tradução Bom, primeiramente Você vem em extras Aí você vem aqui em configuração Baixar comentário Escolha Idioma do comentário Aí você coloca Português Brasil E aí você clica em download Beleza E aí você após ter clicado É 160 MB Aí você aperta em sim Agora eu vou dar outro corte Para baixar Beleza, galera Aí já terminou E pronto Você já pode aí Desfrutar E jogar o seu pé Isso aí, né É Com os Com o comentário aí Muito top Beleza Aqui eu tô tirando Essas coisas aqui É Beleza Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mano, arrebenta o like Se inscreve Divulga aí Para todo mundo O vídeo Para que mais pessoas Possam baixar Beleza Obrigado por assistir E Tchau Tchau